A aranha se liga aqui, você nunca viu esse bicho na vida, com toda certeza Você vai falar, mas isso é uma formiga? Eu já vi formiga Não, isso não é uma formiga, você vai ver que incrível Bora usar a cachorra O processo que esse bicho está fazendo para imitar uma formiga é chamado de mimetismo Olha lá, percebeu? Não é uma formiga, é uma aranha Ela tem o seu corpo totalmente modificado, aparenta ser uma formiga Mas se você for contar, tem quatro pares de patinhas Tem as suas queríceras E inclusive ela anda como se fosse uma formiga, né? Mas não é Eu já comentei aqui no canal e em outros vídeos que o mimetismo é um processo evolutivo fantástico Porque vai permitir que o animal se pareça com outro que muitas vezes é mais perigoso do que ele Nesse caso aqui para aranha, ou se parecer com formiga é importante porque vai parecer inofensiva E aí quando outros bichos se aproximam e ela vai lá e dá o bote em cima da sua presa Olha só que bonitinha que ela é Agora me fala aqui, será que você já viu muitas formigas que na verdade eram aranhas? Se você tem aracnofobia é bom começar a olhar muito bem os bichos que andam por perto de você Ao invés de formiga, pode sim ser uma aranha dessa aí Obrigado! Obrigado!